Prepare-se, 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 ele chegou, ele chegou e não quer ninguém parado, 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 parado. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Saramareque, strepe, strepe! Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Xamuí, xamué! A cuca é malvada, e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é matreira, e se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Xamuí, 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 xamuí! Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega de lá. Xamuí, 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 xamuí. A cuca é malvada, e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui, e pega daqui, e pega daqui, e pega daqui, e pega daqui. E poder me orgulhar. Vem aqui, vou cantar! Vem aqui, vou cantar! Vem aqui, vou cantar! DJ! Vem aqui, vou cantar! Vem aqui, vamos cantar DJ, eu só quero, eu só quero é ser DJ, 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 DJ Que poder, que poder, que poder me orgulhar Vem aqui, vamos cantar Vem aqui, vamos cantar Vem aqui, vamos cantar Vem aqui, vamos cantar